Adriano Silva Martins, Ninguém sequer que namorou com Luciana Abreu. Ponto e vírgula Adriano Silva Martins falou sobre Luciana Abreu no Manhã CM. Luciana Abreu revelou uma sessão fotográfica onde surge na cama. E as fotografias foram comentadas no Manhã CM, desta quarta-feira, dia 1º de Fevereiro. E Adriano Silva Martins recordou o relacionamento da atriz com Miquel Carreira. Ponto e vírgula Luciana foi namorada do Miquel Carreira. Tenho de ser sincero, ninguém sequer lembrar que namorou com Luciana Abreu. Ela é muito bonita e muito talentosa, só gostava que ela me desbloqueasse, para eu usufruir desse talento todo, começou por dizer. Ponto e vírgula mas ela é tão bonita. Eu não me importava nada de ter uma relação com Luciana Abreu. Ela é boa profissional, não queria ir ao tribunal, atirou do ar de se opa. Ponto e vírgula e ainda revelaram que Dolores Abreu gostava que Luciana Abreu tivesse namorado com Cristiano Ronaldo. Ela gostava de duas, uma era a Luciana, depois pode ter deixado de gostar, não sei. E depois era a Rita Pereira, avançou Adriano. Abreu. 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 A CIDADE NO BRASIL